A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou com restrições a importação das vacinas indiana Covaxin e a russa Sputnik V. Vamos conversar com a repórter Márcia Fernandes, ela tem mais informações ao vivo pra gente. Márcia, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa decisão foi tomada pela diretoria colegiada da Anvisa na última sexta-feira. No caso da Sputnik V, foi autorizada a importação para os seguintes estados. Eu vou ler pra vocês, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Pernambuco e Piauí. Cada um vai poder adquirir doses pra vacinar 1% da população de cada estado. A restrição é que a importação será apenas de vacinas das fábricas inspecionadas pela Anvisa lá na Rússia e vai haver também a obrigação de análise lote a lote que comprove a ausência de vírus replicante e a notificação de eventos adversos. Já no caso da Covaxin, a importação vai ser feita pelo Ministério da Saúde. Serão 4 milhões de doses. E na decisão, a Anvisa considerou as melhorias feitas na linha de fabricação da Barabiotec, que é a responsável pela fabricação da Covaxin, após uma expensão feita no mês de abril. E olha, segundo a Anvisa, essa importação com essas condições, com essas restrições, exatamente para garantir a segurança das vacinas, a segurança da saúde de toda a população. Renata? Obrigada, Márcia, pelas suas informações. Bom dia para você.